Não entreteças no seu coração, confie em Deus e espera Há tempo para o inverno, verão, outono e a primavera Em breve os campos irão floreir, então cantarás Repetirás ao sorrir, conquistou tristeza, jamais É lindo demais, eu gosto muito desse aqui Alicen, quando eles saíram, a Leite orou, né? E aí eu cantei Jamais fiquei triste, ao Deus me chamar Com ele somente eu quero andar Quando estou ao seu lado, nada temerei Jamais fiquei triste, ao Deus me chamar Essa é a minha alegria, porque eu tenho Jesus Então tudo que acontece que pode me entristecer Eu falo com Deus e eu canto e digo ainda Esse louvor é pra ti Pode ser meia noite, eu canto pra Deus E aí E aí